Eu nunca mais comprei alho. Pego a cabeça do alho e limpo desse jeito. Em uma garrafa pet, faço furos e completo com água. Coloque a cabeça de alho desse jeito. Em dez dias já tem raízes e só separar e plantar. A colheita acontece em seis meses. É por isso que eu não jogo mais garrafa pet fora. Prefiro fazer lindos vasos para enfeitar a minha casa. Mas as pessoas dizem que é feio. O que você acha? Aqui em casa não jogo panela velha fora. Olha esse arranjo de onze horas que fiz usando panela velha, uma toneira que quebrou e um tábua de palete. O que você achou? Compartilhe. Faça isso da próxima vez que for plantar pimentão. Pegue o pimentão e limpe ele desse jeito. Em um vaso, coloque um pedaço de babosa e passe pasta de dente colgate total 12 no fundo do pimentão. Pronto. Quinze dias terá uma muda de pimentão.